qualidade no atendimento também na época da pandemia, né? Agora as empresas estão operando ou por delivery ou drive-thru e um dos empresários que entende bem desse assunto qualidade no atendimento, Fernando Leal, vai dar dicas para que você possa aprimorar ainda mais seu relacionamento com o seu cliente. Fernando, obrigado por você participar aí dessa entrevista do Jornal Fácil. Eu já queria perguntar para você o seguinte, o que mudou na relação do cliente com a empresa nessa atenção, nesse carinho, nesse atendimento com o cliente quando chegou a pandemia? É um prazer falar com você sempre, estamos sempre à disposição. Eu vejo assim, Ramon, meus 23 anos de comércio aqui na Bernardo Horta eu vejo que literalmente nós tivemos que reinventar, reinventar da seguinte forma, reinventar no atendimento, reinventar de como poder atender o cliente da melhor forma dentro da necessidade que cada cliente necessita. Então, assim, essa pandemia veio, a gente primeiro pegamos a enchente e agora a gente pegou a pandemia, que realmente é um aprendizado da forma de como nós vamos atender e da forma que vamos entregar, né? Da melhor forma, com todas as precauções, tanto nossa, quanto com o nosso cliente, com o nosso entregador, porque não é só do começo do atendimento, às vezes, no telefone, no começo do atendimento via WhatsApp, né? No começo do atendimento, às vezes, drive-to-ru, que a pessoa vem, pega e retira do local. Então, todos os cuidados nós estamos tentando fazer da melhor forma possível para, geralmente, a gente não tentar passar para ninguém ou também alguém passar para a gente, né? Um Covid ou alguma coisa assim desse sentido. Você falou de um ponto principal em reaprender tudo de novo, mas existem coisas que não mudam, tipo, bom atendimento, solicitude, atender bem o cliente, ser disponível, respeito, educação, tudo isso é primordial, né? Mas agora ainda mais, porque as relações estão sendo feitas por telefone ou por redes sociais. Dá para você elencar aí algumas dicas que não podem faltar num bom atendimento hoje e sempre? Ou seja, aquelas dicas que nunca saem de mora? Eu acho que o primordial é sempre o sorriso, né? Como a gente não está no pessoal, a pessoa tem que entender da forma emocional. Então, como você passa esse emocional? Num simples atendimento. Bom dia! Tentar passar para ele a emoção de ele não estar vendo. Ele não está te vendo. Então, ele está virtual. Quando você fala numa imagem ou numa linguagem corporal que a gente está de perto com a pessoa, é mais fácil a pessoa interpretar a sua fisionomia. Agora, quando você não está no telefone, se você atender seco ou friamente, não pode ser uma coisa fria, tem que ser uma coisa de recíproca. A pessoa interpretar que você está ali para ajudar, a auxiliar, né? Por quê? Porque ela também é nova. Para ela, isso está sendo uma novidade. Como ela quer adquirir e chegar na casa dela da forma que ela deseja. Então, realmente, é um aprendizado todos os dias. Mas eu acho assim, da melhor forma que a gente tem para atender, é na cordialidade, é poder saber a expectativa que a pessoa espera daquele atendimento. É realmente saber a necessidade da pessoa, porque às vezes a pessoa não procura só preço. Ela procura um bom atendimento, a qualidade nos produtos, que isso é fundamental. Agora, quando você já começa com um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, que for, as pessoas vão abrir o caminho para você, para você poder chegar até no coração da pessoa. Aquelas empresas ou empresários que ainda não acordaram, sabe? Porque o empresário também tem que incentivar bastante e motivar e dar o exemplo para a sua equipe. Qual a dica que você dá para quem ainda está parado, ainda esperando as coisas acontecerem? Qual a merda, qual o choque que você dá aí nesse momento? Hoje, o comércio varejista mudou muito. Eu sigo muito a Luísa, do Magazine Luísa, que eu vejo que ela, a Trajano lá, que ela está sempre em movimento. Acho que a gente tem que, hoje, não é esperar o cliente vir até a gente. É a gente ir até ele. Então, em vez dele ligar, a gente pode ligar, se a gente tiver, logicamente, uma carteira de contato de cliente, porque a gente não pode ficar estatizado. A gente tem que estar em constante mudança, em uma roda, andando, caminhando. Então, se o cliente não vem, nós vamos até ele. Eu acho que essa é a principal dica para os comerciantes, que ainda não se movimentaram, ficar esperando, sentado na loja, sentado numa cadeira, esperando o cliente vir, não tem que esperar. Eu acho que a gente está em busca de ir até o cliente. Esse é o diferencial, hoje, no mercado. Obrigado, sucesso para você, sucesso para todos os empresários, em especial do comércio, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço.